Hoje é um dia especial aqui porque acabei de receber um negócio muito interessante né, como vocês podem ver aí no título E essa iluminação não tá das melhores, essa parede laranja tá uma merda Mas meu amigo, olha o que chegou aqui Isso meus amigos, isso aqui é fruto do trabalho duro e da ajuda de vocês Obviamente a ajuda de vocês foi a coisa mais importante possível aqui né Então eu tenho que só agradecer vocês por isso aqui mano Demorou um ano pra acontecer isso, mas aconteceu Vamos abrir esse negócio pra ver né, fazer um showcase aqui Um belo no showcase, finalmente esse vídeo chegou né Olha o tamanho da minha unha aqui ó, essa unha ela serve melhor do que um estilete aqui Então vamos cortar com a unha aqui ó Ó, bruto mano, cê é louco véi ó, o bagulho tá fechado, se liga ó Ó Ó, cê é louco mano Ó, ó, o bagulho tá bruto mano, tem que cortar Então eu acho que é isso aqui né, tomar cuidado pra não rasgar Mano, ah, mas olha aqui mano, ó, olha o que essa caixa passou pra chegar no Brasil meu amigo Cê imagina quanto que ela não rolou né, tomara que não esteja arranhada Então vamos dar uma olhada aqui Tô com medo de rasgar a caixa, bem que essa caixa já tá toda ferrada né mano Acho que é assim mesmo que abre É, é assim mesmo Então, vamos ver Mano, é de verdade isso aqui mesmo mano Eu não, eu não, eu fico meio desacreditado Realmente Ó, que bonito cara Ó Então Ó, deixou Ela vem tipo num Ah cara, eu sou muito ruim, eu não sei lidar com câmeras Ela vem tipo com Oh, YouTube Ele me manda um negócio aqui Centésimo Um negócio aqui meio doido Nossa mano, olha isso, que lindo mano Caraca, show Showzinho mano Não acredito nisso mano Acho que eu vou andar com isso aqui debaixo do braço mano Vou mostrar pra todo mundo Aqui ó, tá vendo ó Agora eu tenho uma placa do YouTube ó Uma placa do YouTube Você tem uma placa do YouTube? Você não tem mano Você não tem, eu tenho mano Caraca, você é desumildão, tá ligado? Nossa, vem tudo bonitinho aqui ó Ó, e aí tá falando Agora vê se consegue a de ouro agora A gold Gold placa Gold placa, nossa Que dualidade Então vamos tirar aqui pra ver Caraca, é espelhado mano Olha isso É espelhado Então ó Vocês vão ver a bagunça do quarto aqui Mano, que lindo cara Mano do céu Não tô acreditando nisso Cara, é muito lindo Cara, é mais bonito do que eu imaginava É realmente perfeito, cara E é, eu não vou ter muito aonde colocar Não sei se eu coloco aqui assim Quando eu for fazer live Meio que assim, sabe? Vai ter que arrumar um negocinho Tipo um suporte Suportezinho pra colocar aqui ó Mano, muito da hora velho Na moral, na moral Muito da hora Muito obrigado a todo mundo Que me ajudou até esse momento E um salve especial Pra todos aqueles Que me acompanham Desde antes dos mil inscritos Porque vocês que fizeram Eu não desistir no começo Eu podia ter desistido Muitas vezes Eu podia ter desistido Muitas vezes Cara, muitas vezes mesmo Vocês sempre me apoiaram E sempre falaram Não desiste, continua Faz mais vídeo Traz vídeo disso Traz vídeo daquilo E mano, logo mais Pra comemorar Vai ter um canal secundário Eu de cara limpa Assim, na frente da câmera Vocês vão gostar Vai ter um canal secundário De coisas aleatórias De... Falando de anime De dar vida Só de qualquer coisa assim Vai ser um canal mais pessoal, né? Uma coisa mais minha Mas, obviamente Vamos continuar com o Roblox Que eu tô amando Gravar Roblox, cara De verdade Tá sendo uma das coisas Que eu nunca imaginei Que eu ia gostar tanto Na minha vida Que era o Roblox E realmente Tá muito prazeroso Esse vai ser um vídeo curto mesmo Não vou ficar enrolando muito E muito obrigado a todo mundo Deixa o like aí no vídeo E tamo junto